Há muitas maneiras de se começar uma história, mas como contar uma história de muitas e muitas histórias? E foi necessário uma pandemia como essa para que a gente conseguisse arrumar um tempo para produzir esse documentário que nós vamos fazer contando a história do projeto Contando História. Contando História Contando História Contando História Eu pedi para que elas se organizassem porque no dia 8 de março de 2006 a gente ia fazer uma atividade no Dia Internacional da Mulher, lá no Paço Municipal onde o prefeito estaria participando. As meninas nesse dia conversaram com o prefeito, entregaram para ele uma carta de intenções e o prefeito se comprometeu a fazer um projeto encontrado com as meninas. E assim nascia naquele instante o projeto Contando História no Dia Internacional da Mulher. O dia 1 do 10 de 2007 sai a primeira notícia no Jornal do Município convidando a todos os adolescentes do município a se inscreverem no projeto. No dia 19 de novembro de 2007, 300 adolescentes foram chamadas para iniciar no projeto segundo os critérios de classificação dos projetos sociais. E eu era uma delas. No mês de janeiro nós tivemos algumas formações iniciais, eram cinco polos na época. Eu estava no polo de número 7, que é o polo da Emebe Ari Lacerda, no Alvarenga. Na minha turma tinha 20 adolescentes, cada uma com a sua história individual e experiências para lá de interesseiro. Nas formações nós aprendíamos temas como sexualidade, direitos humanos, meio ambiente e como se portar no trabalho. Inclusive foi a partir daí que eu descobri Freud e me apaixonei pela psicologia. Além disso, tinha uma formação específica para a contação de história. Dia 18 do 2 de 2008 nós recebemos um kit, que era o nosso uniforme. Então tinha uma blusa moletom, uma camisa polo, um tênis all-star e uma viseira que até hoje não entendi para que servia. Mas algumas dessas coisas eu guardo com muito carinho até hoje. As atividades na BEI variavam de biblioteca para biblioteca. BEI significa Biblioteca Escolar Interativa e as responsáveis pelas bibliotecas eram as PABs, Professoras de Apoio à Biblioteca. Em algumas bibliotecas nós fazíamos muitas contações de história, enquanto em outras nós ficávamos apenas no empréstimo e devolução de livros. Passados alguns anos, eu passei no concurso público e, adivinha só, fui trabalhar em uma biblioteca escolar. E lá eu tocava fogo na biblioteca. Calma que é no bom sentido. Mas essa história vai ser contada mais pra frente. A gente está dando aula agora nesse tempo de pandemia, todo mundo paramentado, né? Para poder fazer essa aula virtual. Eu sou uma boa coisa aqui, meu irmão. E está a aula. Vamos continuar a chamar. Me chamo Camila, tenho 28 anos e sou auxiliar de laboratório no ramo de manipulação de cosmecêuticos e estudo tecnologia de cosméticos. Entrei no projeto contando história 12 anos atrás, quando o projeto era voltado somente para meninas. O formato e o conteúdo das formações se mantém até os dias de hoje. A cada 15 dias, mais ou menos, acontece um encontro com todos os adolescentes. Esse encontro é chamado de formação continuada. Nessas formações, dá-se continuidade ao que foi iniciado nas formações iniciais. Os temas abrangem todo o conteúdo necessário para a formação de adolescentes em projetos sociais que vão desde a formação do sujeito e sua subjetividade, sua interação com a família e o meio social. Assuntos como sexualidade, direitos humanos, cidadania, meio ambiente, escolaridade e preparação para o trabalho são amplamente apresentados através de diferentes temáticas e abordagens como filmes, vídeos, palestras, discussões em grupos e atividades lúdicas sempre valorizando e respeitando o nível de desenvolvimento de cada integrante. E também a gente tinha, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente tinha debates com as meninas e a gente conversava sobre temas variados, assim, para nos auxiliar, de certa forma, na nossa formação como pessoas, como mulher, né, a gente conversava sobre abuso sexual, a gente conversava sobre gravidez na adolescência, conversava sobre violência doméstica, política. Tudo o que acontece de relevante no dia a dia em nosso país e no mundo pode entrar na pauta de discussão nos encontros. Contudo, alguns temas fazem parte da rotina anual. O Dia Internacional da Mulher, o Dia da Consciência Negra e o Dia de Combate à Exploração de Violência Sexual de Crianças e Adolescentes fazem parte dessas ações por questões óbvias e inerentes ao programa Contando História. Então, eu também pude participar de conferências sobre os direitos da criança e do adolescente. Eu, juntamente com a Bia Borges, nós somos delegadas e representamos São Bernardo do Campo a nível estadual nessas conferências, que foi muito importante para a minha vida até, assim, até sobre eu buscar sobre política, né, que hoje faz muita diferença em a nossa sociedade para se transformar. A primeira fase do projeto Contando História foi de 2007 até o terceiro trimestre de 2010 e as principais atividades extras desse período foram Visita a Pinacoteca do Estado, Museu da Língua Portuguesa, Parque da Luz e Bienal de 2008. Participação efetiva dos adolescentes no Eureca, atividade tradicional do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo. E, por fim, a atividade que se tornaria obrigatória em todos os anos, a confraternização de final de ano. Em maio de 2009, o último grande evento da primeira fase do projeto Contando História, a formatura simbólica de todos os participantes. Música 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 Se inscreva no canal 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 Meu nome é Jessica Eu tenho 25 anos Participei do projeto Contando História nos anos de 2011 E 2012 Na EMEB Angelo Cerone E fico feliz De ter feito parte da história Do projeto E do projeto também ter feito parte da minha história Foi maravilhoso Poder fazer parte de tudo isso Os critérios para classificação Continuariam sendo os mesmos 50% dos inscritos Seriam classificados de acordo com o corte social Considerando prioritariamente A renda familiar E os encaminhados dos programas sociais Tinham prioridade máxima As pessoas com deficiência As gestantes E adolescentes com filhos Os demais 50% dos inscritos Eram classificados por um sorteio Que acontecia logo após a publicação do edital de inscrição Dessa maneira O município era contemplado E todos os adolescentes Tinham a mesma oportunidade Independente das condições sociais De cada um Aplausos 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 Aqui na verdade De setembro de 2010 Até setembro de 2012 Eu saí do Contando História Praticamente Na verdade Eu já estava Na faculdade Na primeira fase do projeto Os custos com bolsa Segura de vida Despesas com lanches E confecção de uniformes Corriam às custas Da Fundação Criança Na segunda fase Os custos diminuíram Consideravelmente Pois a Secretaria de Educação Assumiu o pagamento Das bolsas Porém A quantidade de vagas Foi reduzida de 200 Para 100 participantes Apesar de reduzido Pela metade Os próximos dois anos Do projeto Foram de grande repercussão Os adolescentes Participavam de todas As atividades Da Fundação Criança E estavam inseridos Em tudo O que a administração Pública realizava Sobretudo Nas atividades Na casa da Secretaria De Educação Nesse período Aconteceu a primeira FelizB Feira Bienal de Livros E a participação Dos adolescentes Como monitores Foi bastante efetiva Em 2011 A sede do projeto Se mudou Para a Cidade dos Direitos E aos poucos Os educadores Foram se apropriando Das salas Que estavam inativas E logo Passaram a ocupar Todo o piso superior Sou muito grata Ao projeto Grata mesmo Eu tenho 26 anos Atualmente Sou formada Em pedagogia Tenho uma pós-graduação Em alfabetização E literamento Em pedagogia Em pedagogia Em pedagogia To be only yours I know now You're my only hope Meu nome é Natalia Tenho 21 anos Eu entrei no projeto Contando História No ano de 2015 E saí no ano de 2018 Me chamo Vanessa da Silva Balos Nogueira Tenho 17 anos Moro no Alves Dias Meu nome é Lívia Katelyn Dias Eu tenho 15 anos E moro no Parque Los Angeles Olá Sou a Isabela Costa de Oliveira Tenho 16 anos Moro no centro de São Bernardo E na Fé Um beijo Tchau 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 Tchau